Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem épica demais Uma bela trollagem Tenho certeza que vocês vão curtir demais E vocês vão dar muita risada Seguinte gente, nós acabamos de gravar um vídeo de piscina E aí eu vou chamar a Pamela pra gravar um vídeo aqui rapidinho Ela ainda tá molhada e tal, tá de biquíni E aí eu vou chegar pra ela e falar assim Não, vamos gravar um vídeo rapidão e tal O mestre mandou E aí eu vou falar pra ela assim Não, pode ficar de biquíni mesmo Porque talvez tenha algum desafio de piscina Daí já fica mais prático Eu vou falar isso pra ela Só que um dos desafios desse mestre mandou Vai ser ela ir até a árvore de toalha e voltar Quando ela voltar, vocês já sabem o que vai acontecer O portão vai estar fechado E ela vai ficar presa lá fora de toalha Então vai ser muito engraçado, muito top E eu quero muito ver a reação dela Então gente, arrebenta de joinha Deixa muito like Vocês que deram essa ideia Então arregaça de like agora Deixa muito, muito, muito joinha Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações E é nóis demais Uma última coisa Aqui ó Instagram.com.br Segue, curte, comenta Vai nessa foto aqui Vai nessa foto Curte um monte dessa foto Porque ela ficou boa demais E fala que você veio desse vídeo E agora Vamos chamar a nossa querida Pamela Para gravar o nosso mestre mandou Opa, Pamela Oi Tá com roupa? Tô de toalha Vamos gravar lá aquele vídeo Você vai tomar bem agora Não, mas pode ser Já falei Pode ser de biquíni mesmo Pode ser com a toalha Coloca a toalha e vamos Tá Rapidão É bem rápido É ali embaixo, tá? Ai gente, então Não vou Nossa, tá cheio de água de ouvido Tá cheio de água no meu ouvido Cheio de água no meu ouvido? É Vai gravar onde tá fora? Que forma Eu preciso só do mestre O Ace Tem que chamar o Ace Tá Tá, vai Oi Oi Ace Chega aí O mestre mandou, tá? Aí é bom que você já tá de biquíni E a gente vai fazer alguma prova de piscina A gente vai Vira na piscina O mestre mandou lá Tá? Vai lá, mestre Então vai Vamos lá, então E gravando Fala, moleques e bonecas Beleza? Rezende, viu? Aqui Trazamos pra vocês Mais um vídeo Bom, galera Dessa vez Tô trazendo pro canal Mais um Vlog Bom, pessoal Vlog de hoje Estou aqui com ela A Pamela Oi, Pamela E seguinte, gente A Pamela está aqui Para mais um mestre Mandou Ela tá toda mole Porque a gente acabou de gravar um vídeo de piscina E aí a gente tá gravando esse vídeo rapidão Mas de boa Até bom Se tiver alguma coisa na piscina É, já vou Já pode mandar Tá, mestre? É, então O negócio é o seguinte Nós temos o mestre Ace ali E aí o Ace vai passar várias provas pra gente Se a gente não conseguir fazer Perdemos Ok? 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 Vamos que vamos Galera Arrebenta de like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis demais E agora vamos lá Já quem pôr pra ver Quem começa a ser escolhido Vamos lá Já quem pôr Ai, mas é isso É um pedido de rosto Yes, baby Ok, ok, ok Ele sempre espera o que eu coloco Então, você vai ter que passar uma tarefa pra Pamela Tá? Começa leve, vai, mestre Vamos pensar O que você tá olhando ali pra cima? Não tem ideia Mano, na moral Vamos aproveitar que você tá de toalha e tal Dá uma corridinha ali fora, vai Tá suando Vai, na rua assim, ó Dá uma corrida e volta Pode, posso dar uma sugestão pro mestre? Pode Não sugestão, vai ficar até mais fácil pra você É Você vai até na árvore Que tem aqui, ó Na frente da casa Encosta nela e volta Pode ser, pode ser, pode ser Gente, eu não aguento mais passar a vergonha nesse canal, véi Tem a chave do controle Tem a chave do controle? Pega lá a chave do controle pra gente Mano, mas vai ser bem rápido Não, não Você tem que só ir até lá Encostou na árvore Eu vou correndo, que louca É, óbvio, né? Senão Vai Ferrou pra você E aí, só que a graça, o negócio é que você tá de toalha Então se alguém passar, né? Se alguém passar na rua Se alguém falar alguma coisa Ó, já tão até buzinando aí, esperando você ir Beleza É, moleque O negócio vai ser doido E vamos ver Beleza Estamos aqui Ó É pra ir pra qual árvore? Vamos lá, vem aqui ver Deixa eu mostrar pra você aqui Qual é a árvore Você vê aquela árvore ali, ó? Essa aqui? É Tá Você tem que ir até ali E volta Fechou? Então, a hora que eu vou lá, já Eu vou ser presa Eu vou ser presa 3, 2, 1 Vai! Não acredito Mano, eles não fez isso Mano Pedro! Não! Não acredito que você fez isso Mano! Pé Mano! Tem um caralhinho O cara tá me olhando Porra Pedro! Ai, meu Deus do céu Véi, que ranço da sua cara Pedro! Tá de boa, hein? Mano, o cara tá olhando ali Que cara? Tem um cara ali, velho Cuidado, hein? Tá vindo o carro, Pedro Tá vindo o carro, Pedro Nessa rua aí, ó Pedro, tá vindo o carro, Pedro Passam uns caras estranhos aí, ó Mano, para Abre aqui, sem graça Mano! Tá de boa, hein? Vem, Helena Tô de boa, tô de boa Vou socar a sua cara Eu abro pra você ali, ó O portãozinho ali, ó Quê? Eu abro pra você Esse portãozinho Tá vendo? Que ódio na sua cara? Ele tá vendo? Vai, ó Calma, meu Deus do céu Meu, você é muito idiota Tá aberto Não tá aberto Não tá aberto Para de ser Tá aberto Tá aberto aqui o portão Tá aberto Tá aberto Tá aberto a sua casa Pedro, eu juro que Eu juro Na hora que eu entrar Eu vou arrependar a sua casa Bom, então eu não vou deixar você entrar, hein Tá doido? Tá doido? Tá doido? Ai, não! É, eu vou começar a gritar Mas todo mundo... E todo mundo, agora que eu tô sendo... O quê? Depois eu vou deixar aqui Eu vou apanhar um carro ali, meu Deus do céu O quê? Tá de boa, hein? Estou dando aqui hoje, velho Tá de boa, hein? Tô de boa, sim Tá de boa? Tô de boa Olha aí o que a forma Já foi, pode abrir já O quê? Para de virar, velho É? Tá ferrado, hein? Caraca Tá ferrado, hein? Pede arrego Não Pede arrego Não Eu vou fazer pior com vocês, sabe, né? Você não vai pedir arrego? Você sabe que eu vou estar ferrado, né? Você não vai pedir arrego Não Tudo bem, então Pedro Pedro Tchau Pedro Vou entrar Pedro, cara Vou entrar Que raiva Tchau Que raiva Tchau Pedro 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 Eu não acredito Pedro Pedro Vai, meu Eu nunca mais Vou gravar nada Quando você me chamar Pra sair Pra gravar de toalha Eu não acredito mais em você Nunca mais Não acredito mais em você Chola Quê? Chola 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 Nossa, que ódio dessa cara É de boa? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vai, pô, agora eu vou abrir pra você, sério, tá? Daí, se você não prender aqui Isso daqui machuca Isso daqui machuca Daí, se você não prender ali Eu não vou tirar Um, dois, três e Eu vou tirar Vou apertar e você vai quebrar o braço Para só uma voltinha de toalhinha lá sua vão sua vão bom enfim era uma brincadeira não era o mestre mandou você jura? nossa nem percebi que não era era só uma trolagem não devia ter achado estranho que ele chamou só eu pra fazer o mestre mandou pra você aprender que comigo não se trola então é isso aí galera rebenta de like ele tá pedindo revanche não tá não? tá você vai ver se você me der um revanche eu vou deixar você pior e aí a gente vai descer no nível cada vez mais então vamos ver quem desce que eu sou cadastrado lá no centro da terra é isso eu vou te então vou até o pressão então vai ser isso galera rebenta de like deixa muito joinha muito muito joinha mesmo se inscreve no canal pra você não perder nada ativa o sininho pra você sempre receber as notificações fica ligado sempre lembra que sai vídeo todos os dias meio dia duas seis e comenta aqui embaixo o que dá pra fazer com o Pedro pra dar revanche pode comentar eu vou ver e vou fazer com ela tá então é isso que ótimo um beijo pra todos vocês valeu por aí tchau